Olá pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá gente? Então, hoje nós vamos fazer uma receitinha de época junina, nessa época que a gente está agora um petiscozinho bem gostoso, que é viciante, quanto mais come, mais dá vontade de comer Então pessoal, para quem chegou agora no canal e não me conhece, eu sou Jaqueline do canal Jaque na Cozinha Sejam todos bem-vindos, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite Sejam todos bem-vindos Então meus amigos, você que chegou também agora, querendo saber essa receitinha maravilhosa não esquece de deixar o seu joinha agora no início do vídeo para não esquecer no final E se não é inscrito, perca tempo não, inscreva-se, tá? Acesse essa tarjazinha vermelha, escreva-se o sininho, aperte esse sininho para você receber as notificações assim que elas forem postadas, que você vai saber tudo o que está acontecendo no canal de Jaque na Cozinha Tá bom gente? Então, bora lá saber o que eu vou fazer? Olha só, vamos ver? Eu vou fazer para vocês, gente, um amendoim doce crocante Aquele que você coloca na boca e fica croque, 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 croque Olha que maravilha, gente Então, vamos lá para a gente ver o que a gente vai gastar para fazer esse maravilhoso amendoim crocante Bem pessoal, para nós fazermos esse amendoim crocante, nós vamos precisar, gente, de 500 gramas, tá? De amendoim, tá? De qualquer marca, a marca que você achar melhor, tá bom? Aquele amendoimzinho com casca vermelhinha Eu coloquei aqui açúcar, porque a gente vai ver a quantidade que a gente vai gastar E água Então, gente, para começar, nós vamos precisar de uma panela, tá? E o que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir aqui o nosso amendoim, tá? E vou, gente, vou medir aqui, tá? Vou usar essa xícara aqui de medida, ó Um Dois Deu três xícaras, gente Ó, três xícaras dessas de 240 ml de amendoim Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui, ó Ó, bem no nível Três xícaras de açúcar, tá bom? A mesma quantidade de amendoim é de açúcar, tá? Então, vamos lá Três xícaras de açúcar E vamos usar, gente, de água a metade que nós usamos, né? Se eu usei uma xícara de açúcar, eu vou usar meia de água Então, já que tem três xícaras Nós vamos usar uma xícara e meia de água, né? Então, vamos lá Uma xícara Ó E meia, né? Ó, uma xícara e meia de água Então, pessoal Agora, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos levar essa mistura aqui, ó Para o fogo, tá bom? Você pode colocar em fogo médio, tá? Nós vamos ficar mexendo Até virar aquele amendoimzinho bem crocante Mas eu vou mostrando para vocês os passos, tá bom? Bem, pessoal, olha só O nosso amendoim, tá vendo, ó? Vai agora derreter esse açúcar A gente vai mexendo devagarinho Não precisa ficar toda hora, não Mas tem que estar sempre mexendo, tá, gente? Na hora que ele der Que ele começar a ferver Eu vou mostrar para vocês Bem, pessoal, olha só Começou a ferver, tá, ó? Já está derretendo Já derreteu todo o açúcar Tá vendo, ó? Agora, ó Começou a ferver E assim você continua mexendo Devagarinho Já tem mais ou menos Uns três minutinhos, né? Está fervendo aqui Né? Vamos ver quantos minutos vai levar Olha só, pessoal Fervendo bastante Vai soltar Vocês estão vendo, ó? A aguinha vai ficando Vermelhinha, tá? Que vai soltando da casca, tá bom, gente? Meu fogo está em fogo médio E a gente vai continuar mexendo Até ele começar a açucarar, tá? Olha só, pessoal Depois de uns sete minutinhos Como que já está mais grossinho A nossa cauda Estão vendo, ó? Bem mais grossinha, ó E assim que vocês vão fazendo, tá? Vai passando por esse passo a passo Bem, pessoal Olha só como já está ficando Estão vendo? Eu estou passando para vocês, ó O passo a passo, ó Como já está bem pesado já, tá? Aí vocês não param de mexer, não, tá, gente? Continua mexendo Quanto mais mexe Mais vai açucarar, né? Bem, pessoal Olha só Quando vai secando A nossa água com açúcar Aqui está vendo como a calda Vai ficando bem mais pesada O nosso amendoim Já vai ficando bem mais pesado Estão vendo, ó? Já começa a pesar um pouquinho, ó Ó Você continua mexendo Sem parar Olha só Olha só, pessoal Já está começando Já a açucarar Estão vendo, ó? As bordinhas laterais, ó Já estão começando a açucarar Estão vendo, ó? Essas bordinhas Já vai começar a açucarar O nosso Amendoim Crocante Ó Estão vendo? Já vai começar a açucarar, ó Agora é continuar mexendo Ó Continuar mexendo Ó Vai açucarar Ó Está começando a açucarar, pessoal Ó Estão vendo? As fases, ó Começa a ficar mais pesado Ó Ó Já estão açucarando, ó Ó Ó Açucarando Estão vendo, pessoal? Olha só Ó Está com fogo baixo Tá? Agora está com fogo baixo Olha só Ó Ó Açucarando Açucarando Ó Olha só O nosso Amendoim Açucarou, pessoal Agora é só desligar Ó Açucarado Ó Ó Prontinho, gente Agora vamos deixar Tá vendo? Agora, ó Só deixar esfriar Passar pra uma outra vasilha, tá? E deixar esfriar Bem, pessoal Bem, pessoal O nosso Amendoim crocante Já está prontinho Olha só Que maravilha Que ficou, gente Olha só Estão vendo? Então, pessoal A gente Pode guardar Esperar, né? Esperar esfriar E guardar Também, gente Se você quiser vender Se você quiser levar Pro seu trabalho Pra sua escola Ó Você compra em sacolinhas, ó E enche, ó Coloca um pouco de Amendoimzinho, ó Vem Se você quiser levar Pro seu serviço Ficar beliscando, ó Se você quiser vender também Olha só Que maravilha Você fecha Coloca um lacinho aqui E pode vender Olha só Que maravilha, gente Vocês podem fazer assim, tá? Vamos encher Mais um, ó Vocês podem levar Dar de presente Colocar em pescaria É muito boa também, tá? Se você quiser dar Pra poder De prenda Pra pescaria Olha que maravilha, gente Olha só Estão vendo, pessoal? Que belezinha que fica Se você quiser vender também Fica muito bom, tá, gente? Então deixei a opção Aqui pra vocês, né? De venda Ou de levar Meus amigos Minhas amigas Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa receitinha, ó Fazer os amendoinzinhos, tá? Você pode levar pro seu serviço Dar de presente Vender, né? Colocar de pescaria Como prenda Quem não vai gostar De ganhar esse amendoinzinho? Gente E agora, pessoal Eu vou provar Olha só Que maravilha Gente, é uma delícia Vocês não tem noção Crocante Crocante mesmo Isso é viciante, hein, gente Muito viciante Quanto mais a gente come Mais a vontade de comer As nossas sacolinhas, ó De amendoinzinho Meus amigos E minhas amigas Espero que vocês tenham gostado De mais essa receitinha Agora, né? Pra época junina Mesmo que não for Pra você beliscar à noite Fazer o final de semana, né? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu joinha Tá? O seu joinha É muito importante Pra Jaque Tá? Então, meus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se Acesse o sininho E, como eu sempre digo Eu vou Mas logo, logo Eu tô de volta Com mais receitinhas Maravilhosas De Jaque na cozinha Beijos Bye